Esse amor me enlouquece, me estremece, não me deixe mais Esse amor a minha prece, vai me confundir Num quarto escuro eu me lembro, desse seu perfume a me enfeitiçar De um abismo eu me levanto, com a sua mão a me resgatar E agora meu destino cobra, uma decisão do meu coração Separados do mundo de ódio, é ouro, é fogo, é paixão Esse amor me enlouquece, me estremece, não me deixe mais Esse amor a minha prece, vai me confundir Lembrança, herança, desespero, eu continuo a te abraçar Ganou meu peito e pensamento, aqui estou, aqui vou ficar Você é meu único caminho, de cura, de vida, de salvação Corpo e alma, o meu mundo inteiro É ouro, é fogo, é paixão Esse amor me enlouquece, me estremece, não me deixe mais Esse amor a minha prece, vai me confundir Esse amor me enlouquece, não me deixe mais Esse amor me enlouquece, não me deixe mais Esse amor me enlouquece, não me deixe mais Esse amor a minha prece, esse amor vai me confundir